Música Vamos agora na fila de cavalo mostrar para vocês aí o preço dos cavalo aí, certo? Olha a cavalaria que dá, dá para ter uma boa aqui, vem aqui para a fila Trazer os gado, né? E deixa aqui os cavalo aqui, estacionado aqui, ó Olha aí Tudo é de carroça Tudo é de carroça? Essa de duas de lá, é? É de duas de carroça Qual o preço delas? De lá é R$ 800,00 R$ 800,00 e R$ 1.000,00 Você tem carroça de selé? É, carroça de selé Essa é outra de selé, a Pacheira, Guana Bacheira, é? Essa é outra poninha, de selé Já é a ponzinha, é? É a outra, Carlinho Pula, a segunda muda da Bacheira Qual o preço da ponzinha? Essa poninha é R$ 1.000,00 R$ 1.000,00, né? Já fizeram tudo na primeira muda, já não? Não, é tudo isso é feito, sabe qual a navia Tudo embaladinha, né? Tem novinha Isso aí E o cavalo é quanto? Cavalo é 1.200, tem um pouco de barrilha Mas tem que ir? Bacheira de selé Bacheira de selé Ô Pedro Isso aí Isso aí Pessoal usando mais bacana aí, viu? Pessoal usando mais bacana aí, viu? Vai É isso aí pessoal Estou mais ou menos aqui na feira de Carvalho de Cana Na ficha de freio da Minhão Alagoas Pessoal vamos fazer uma pesquisa Para esses animais para autistificar e informar Certo? Se vocês estão precisando de comprar e vender Estão sabendo do preço né? Peço a vocês que não é inscrito no canal Se estiver gostando pessoal se inscreva Compartilhe o vídeo com os amigos aí Deixando aquele joinha para fortalecer o canal Pessoal já tive as notificações, beleza? Lembrando vocês que a feira aqui é dia de segunda-feira Hoje é 19 de agosto de 2024 Para dar aquele fortalecer para o Amor do Pernambuco Pessoal da Paraíba, Rio Grande do Norte Pessoal aqui do Estado de Alagoas Do Sergipe, da Bahia, de Minas Gerais Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso Mato Grosso do Sul É isso aí pessoal, comenta o chá do Sergipe Para no próximo vídeo a gente mandar aquele fortalecer para todos vocês aí, beleza? Olha aí ó, cavalaria bacana Nos amigos aí Olha o mercado de primeira qualidade, viu? Ô Pelo Vem cá, chega, depois o negócio é tu, vem cá Compre esse cavalinho, pessoal Eu estou cobrando mil e duzentos Mas eu comprei mil e duzentos, o cavalo não correu de perto Foi embora Mas depois ele volta Ele volta, que foi sabido Ele dá uma volta aí na filha, né? É, valeu Bacheiro É, Bacheiro Isso aí Com mil e duzentos reais, pessoal, o preço aí, ó Cavalo Bacheiro aí Olha Pessoal aí, voltando aqui para os animais que a gente começou mostrando, né? Da luz de primeira O senhor vai deixar o seu contato? É só ligar Falar com o nosso amigo Naldo Tem um pãozinho, né? É um pãozinho É uma pão, né? É Uma fêmezinha Três fêmeas e um macho Três fêmeas e um macho O macho é o cavalinho que a gente já mostrou ali E o interesse é só ligar para o amigo aí, certo? O macho já tem ele, né? Olha, espera aí É ligeiro Muito bem A pessoa vai querer só ligar para não ser nada aí Ô, 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 Naldo E a pãozinha aí, moça de carroça também? Não É de cela Só de cela, né? É É só ligar para o nosso amigo Naldo aí, pessoal Se vocês tiverem interesse aí, viu? Olha Valeu, Naldo Obrigado aí Boa feira aí Tá mamando 5 mil, né? 5 mil, né? Não é muita gente boa, né? Olha aí 5 mil, pessoal Foi isso que o amigo que está cobrando aí, ó Qual é a ração dela? É gente boa Tem que ser duas coisas, rapazes, rapazes Tem que ser duas coisas, rapazes Tem que ser duas coisas, rapazes Isso aí, pessoal? Isso aí, pessoal Um animal bacana aí, amiga Cobrando cinco conto nela aí, ó Olha Uma época Arrumada, viu? Olha Abre aí Essa boca Essa aqui é, viu? na moda com 4 contas sai montado olha para aí eu só vou dar uma pausazinha no vídeo aqui que está caindo uma garoa certo? ou depois a gente volta aí, beleza? é isso aí pessoal botando aqui o vídeo aqui olha aí a carroça aí a burrinha bacana com 4 contas aí a carrocinha toda justinha toda na moda olha para aí nosso amigo Roberto Flamengo está assistindo nosso vídeo aí da filha de carroalho de cana ficha e curtir e compartilhar com os amigos aí, né? quem está abraçado pelo canal Fernando Dias agricultor, certo? é isso aí Zezinho, trouxe o que é hoje, Zezinho? nada trouxe o que é hoje para mostrar para o pessoal? é isso aí, carroça besta égua com a carroça qual é o valor dessa dali? 4 mil 4 mil com a carroça e essa outra aqui? essa aí é 1.500 1.500 isso aqui, né? é, essa é a carroça 3 mil com a carroça 3 mil 3 mil 3 mil baixa aí nessa égua aqui tem uma passadinha pequena olha, não sacou não, meu é igualado tudo já é igual não é igual é linda é linda vamos caro, não tem você viu o seu que ele disse a de carroça toda engualada a de carroça é olha pessoal que carroça bacana aqui, viu? para ir, olha toda justinha olha, nova, viu? sempre, se vocês estiverem pensando de comprar um animal com uma carroça bacana vem aqui na feira de canafista procura quem é Zezinho certo? procura quem é Zezinho que ele toda semana está por aqui pessoal, viu? outra carroça bacana aqui toda bem jeitorzinha, pessoal o bom do Zezinho que ele não deixa pessoal as carroças dele, né? assim, sempre está dando um trato aí, olha quem comprar compra uma mercadoria boa bem cuidado está vendo aí, olha bem justinha mesmo olha ô Zezinho aí essa daqui o senhor falou que é quanto? eu estou por 3 mil e a de lá? 4 4, né? porque a gente tem interesse só procurar o senhor aqui na feira aqui, né? isso aí, pessoal procura o nosso amigo Zezinho aqui na feira que ele está por cada semana beleza? isso aí, pessoal mais um vídeo aqui da feira de cavalo aqui de Cana Ficha a gente está aqui toda semana mostrando o preço dos animais e também esses animais assim com carro já atrelado já, beleza? curta esse vídeo e compartilha com os amigos aí e até a próxima semana se Deus quiser beleza? e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto